Bom dia gente, então Esses dias me perguntaram como é que eu faço pra definir os meus cachos e tal Inclusive eu já lavei de novo, só não deu pra gravar o processo Mas eu vou mostrar pra vocês os produtos e vou explicar como que eu uso Então, esse é o shampoo que eu uso, ele é da L'Oreal Tudo é bem baratinho gente, eu não procuro o mais caro, só procuro o mais eficiente Ele é anti-cáspa, o que é importante pra quem tem cacho, por quê? A oleosidade tende a prender na raiz e não passar pelo cacho Então a gente tem que estar sempre tomando cuidado E ele é muito bom porque ele hidrata ao mesmo tempo Porque geralmente o shampoo anti-cáspa resseca Então esse aqui que eu uso Esse aqui, eu acho que ele saiu de linha, da Salon Line Mas talvez já tenha outro produto que substituiu ele Ele, eu uso como máscara de tratamento Eu vou lá, lavo o cabelo com shampoo Passo o condicionador pra dar uma hidratada rápida E uso a máscara, fica 5 minutos Ela dá uma cacheadinha E aí depois quando eu vou Pentear o cabelo Eu uso ela também Mas sempre bem pouquinho porque ela é muito leve E ela faz muito efeito Então não precisa exagerar Próximo Então Aí depois que eu passo a máscara de tratamento É, tem que passar Tipo, você divide o seu cabelo em mechas Aí eu vou lá, divido o meu em 3 partes Já por causa da trança E ele fala É, pra depois que você passar o creme Você dá uma amassadinha com a toalha Já pra dar uma definida de cacho E aí eu venho com o ativador de cachos O ativador... Nossa, muito obrigada a obra Eu uso o ativador de cachos Quando eu preciso dele por mais tempo Tipo, em época de gravação Quando eu quero só Cachar o cabelo no básico Eu uso esse aqui Porque ele é bem levinho Tipo, esses dias que eu não mostrei pra vocês Eu tava só com ele Daí eu uso o ativador de cachos Dou uma amassadinha E aí é isso Só o cabelo secar Quando... Se precisar usar ele Tiver mais bonitão Dá uma borrifadinha Fica lindo, maravilhoso Outra coisa que eu fui aprendendo Ao longo do tempo Tipo, esse pente de madeira Eu só uso pente de madeira Gente, eu vou dar um soco Na pessoa que tá nessa obra É... Porque o pente de madeira Ele é melhor do que o de plástico Porque o de plástico Qualquer outro que a gente use Ele deixa o cabelo muito estático E o pente assim Com as cerdas mais grossinhas e abertas Ele é muito melhor pro cacho E também passei a usar a toquinha De cetim pra dormir Porque o tecido de algodão Ele causa muito atrito Então o que que acontece Quando você tá dormindo O seu cabelo agarra No... No material E aí ele fica todo pronto E aí causa o frizz E você fica com o cabelo mais cheio Do que deveria estar Então é isso, gente Esses são os produtos que eu uso Sintam-se influenciados E salão online Pode me patrocinar Gente, a essa altura Vocês já conseguiram reparar Que aquilo que eu falei É verdade, né As pessoas mais importantes Da minha vida Fazem aniversário No final de abril E no começo de maio Não, não as pessoas mais importantes Mas deu pra entender, né Que a maioria tá enfiada aí Tipo, meu pai é fevereiro Mas seria muito bizarro Eu acho que eu sou uma pessoa Que gosta muito de taurinas mesmo Olha Dia 26 Minha prima Uma das minhas melhores amigas Dia 29 Minha mãe Dia 5 Meu tio e minha prima Dia 6 Meu melhor amigo Dia 7 Outra melhor amiga É muita gente É bizarro E realmente era tanta gente Que hoje também teve um tio meu Outro tio Minha avó gosta de ter filho em maio, né E o meu avô vai fazer aniversário dia 8 É muita gente em abril e maio Você tinha que ter falado Menos o meu amigo Luiz Augusto Muito lindo Meu melhor amigo de todos os tempos Porque ele faz aniversário dia 25 de janeiro Você tinha que ter falado isso E como ele disse Menos o meu amigo Luiz Augusto Que é o meu melhor amigo de todos os tempos Que faz aniversário dia 25 de janeiro Inclusive é meu ex, tá gente Mentira Não é não